O circo tá fechando e nós vai invadir essa parada, tchuzão. Duflake, bando de trouxa do caralho. Vai logo, duflake. Tá subindo aí, Guilherme. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Apresenta. Vamos ver, vamos ver. Pede permissão, apresenta. Só que caralho. Deixa eu ver isso aqui. Ei, Deus. Você veio pra onde? Policêncio, comando. Aspirante Lima apresentando EB em informação. Espero suas ordens com alteração, comando. Lias, chega. Como é que é isso? Como é que é, Aspirante? Eu não entendi nada que ele falou ali. É um... é um Happy God. Entendeu isso aí, General? É um Happy God. Não. Aspirante é em choque. Eu vou cair. Eita porra. É um Happy God. Você faz tira e dá um soco no cara, velho. O que ele falou pro senhor aí? Olha aqui. O que tá errado aqui? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha essa filha daqui. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Ué, ué. Tá normal, mano. Tá boazinha a filha. Tá metendo louco, velho. Olha isso. Tá um certinho, um atrás do outro. Respira, respira. Olha a fome de novo. Olha tudo em fome aí de novo. Isso, respira, mula. Vai, aspira, vai. Tô pegando o bizu. Vai, guerreiro. Quer virar comandos, aguenta. Vai, guerreiro. Vai, quer virar comandinho? Vai, seu trouxa do caralho, vai. Ganhou a boinezinha ontem. Vocês lembram do vídeo? Olha lá. Meio passo pra frente, vou na cara. Meio passo pra frente, na cara, né? Olha essa daqui. Olha essa daqui. Não existe mais. Não existe mais nada. Olha o guerreiro dormindo em pé. Excelente. Eita. Cego. Tenente, eu sou comandos, Tenente. Eu sou comandos. O Aspira tá tomando mão de esporro. Aspira, acessa. Eu não estou aqui. Não estou aqui. É o Raimund, é o Raimund. Nossa, olha esse aqui, comandos. Olha essa fila aqui. Eles estão metendo louco, guys. Tá tudo certinho, mano. Olha a pressão que o cara sente. A outra ali vai ficar ruim também. Meu Deus do céu. Tá muito... Tá tudo certo. Ih, tá tudo certo? Ih, vai deixar ele? Ele falou que tá tudo certo. Ele dá um tiro, guerreiro. Eita. Ele falou que tá certo isso. Nossa, o cara se mexeu em forma. Seu cego. Pode bater o olho aqui. Pelo amor. Vem de ano de curso. Guerreiro, qual que é o que é a sua vida? Tá bom, Edu, senhor. Edu, olha pra trás, Edu. Eu sou comandos. Alinhada, senhor. Não, senhor. Guerreiro caiu de serente. Ai, caramba. Guerreiro caiu de serente. Caraca, o cara aqui agora sumiu, velho. Que isso? Eu não estou escutando a voz do Aspira. Vai, Aspira. Vai, seu tocha. Vai, Aspira. Vai, Aspira. Presta atenção. Se tu é comando, eu sou comandante. Aspira, eu vou arrancar sua boina no tapo, Aspira. Vai os três lá pro fundo, vai. Meu Deus, Aspira. Avança os três, então. Avança os três. Ai, Igor. Meu Deus, vai aí, velho. Eita porra. Eita porra, vai dar ruim aqui. Inverte o 6-2 aqui. Inverte o 6-2. Inverte o 6-2. Inverte o 6-2, aí o cabo vai pra frente e só deu no lugar dele. Mas o seu cabo, Osso? Sá. Que baixa o cabo. Tirou um cabo e botou outro cabo. Que baixa o cabo. Que baixa o cabo. É seu QRA, filho. Sua patente. Cabo na cara, senhor. É o seu caminho atrás, ó. Ele tirou um cabo e botou outro cabo no mesmo lugar, velho. Não senhor Meu deus do céu Sim senhor Excelente Algum dos senhores tem interesse em ser atleta Sim senhor Podem guardar armamento Quem tem interesse em ser atleta Levanta o dedinho pra cima Vou botar o dedo pra cima antes que eu tomo esporro Eu botei a mão pra cima Deixa eu ver Deixa eu ver Eu sou o Pelé Quem que não é atleta Quem que é o senhor que não é ser atleta Está para iniciar um campeonato de futebol Senhores Eu estou com a patente de um time de futebol Pra disputar esse campeonato senhores Quero saber qual dos senhores Tem interesse em participar Eu 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 Meu Deus, quase que eu me ferro à toa, outro monte de gente. Qual é o time? Então, o time lá é o Santos, só que é a blusa. 51 é pinga. Pô, faz uma fila aí, sério, que eu não... É, vamos bater então um Santos e Palmeiras aí, vamos? Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras, não. É, vamos. Santos e Flamengo, Santos e Flamengo. Não vai. Santos e Flamengo, vai então. Um Santos e Flamengo, vai. Então vai, Santos e Flamengo. Santos e Flamengo, melhor. Demorou, demorou. Vou deixar os caras pegarem, eu já pego o uniforme, cara. Olha a bagunça do cara pra pegar esse uniforme, velho. Que isso? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu já nasci por fazer tudo nessa vida. Cigana aí não vai jogar no meu time não, né? Cigana. Cigana. Que cigana? Eu tô só com radinha aqui na mola. Tem uma cozinha de carajé de zerar. Bora, 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 bora. Ae, galera. Ae, galera, isso aí. Santos e Flamengo, hein. Vamos jogar agora, hein, mano. Lá no estádio lá da vila, lá, hein. Caralho. Que isso? Ae, vai dar muita cara, não, isso aí? Meu Deus do céu, velho. É, vai pela... Ae, botei aqui, botei... Não, Santos não. Tira isso daí, velho. Uma vez Flamengo. Sempre Flamengo. Sempre Flamengo. Caralho, um belo carro esse aqui. É, esse aqui de safari. Cara, é carrão, mano. Olha, eu tô com rádio aqui dentro, velho. Quase que não coube o meu rádio aqui dentro. Caralho, velho. Se esse cara não coube, é teu rádio. Olha o tamanho do rádio. Eita, porra, rapaz. Caralho. Nossa, mãe. Tem o que nessa toca-fita, velho? Ah, só tem do Flamengo mesmo. Ah, aí não. Senhores, eu até não testei a dirigibilidade desse carro. Segure-se. Eita. Coloquei o cinto aqui, ó. Meu Deus do céu, mano. Uma merda, velho. Que isso? Olha no carrão, velho. Pegou fogo no motor cabecador. Nossa. Porra, ele é bração, mano. O motor, né? Ele é bração. Eu lembro da moto lá, velho. De sexta-feira lá, velho. Vai meter o louco. Boa, senhores. Boa, boa, boa. Isso aí. Vai alongando aí. Pé da careca. Trouxe a bola, da Silva? Senhor, tem umas bolas ali no canto ali, senhor. Vou pegar ali. Você vai pegar lá e você vai ficar responsável pela bola aí, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Vamos correr, vamos correr. É minha, pô. A cabeça é dele, pô. Caralho, velho. Tem que botar um óculos bom aí, senão reflete e cega. É isso mesmo. Todo marrento entrando, ó. Pinta de jogador. Caralho, sim. É, mas não joga porra nenhuma, né? É isso aí. Só tem pinta de jogador. Vambora. Vou dar uma aquecida aqui antes de começar, tá ligado? As bolas tá aqui, não tá ali. As bolas tá ali, tá ali, tá ali. Vamos esperar. Dá aquela aquecidinha. Agora a gente já vai pro futebolzinho. Vou jogar só um pouquinho, tá ligado, gás? Só pra gente testar esse campinho aqui, mano. Que isso, que isso, que isso, que isso. Deixa eu montar pra pessoa a bola. Caralho, sou trouxa. Mete essa aí, vai. Futebol sem juiz, futebol sem juiz, da disciplina. Vocês contrataram o Roberto Carlos, aí não vale, não. Ó o Roberto Carlos aqui. Zidane. 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 Tá parecendo o Roberto Carlos. Zidane depois do craque. Só se for. Zidane depois do craque, pô. Coberto Carlos com o curirinha. É isso. Aí, gays, tá alongado aqui. Bora, bora, bora. É, eu acho melhor. Cadê meu goleiro, cadê meu goleiro? Vai lá, goleiro, vai lá, goleiro. Vai, vai. Vai, vai, vai. Você tá com luva. É você mesmo. É você mesmo. Eu tava com luva. Eu gostei mesmo. Quem chegou por último? Quem foi? Ah, eu não fui o último a chegar não. Eu vim chegando ali agora O jogador cara não fica num gol não Acho que não, mas vocês que sabem Vai lá, eu fico, vai, vai Um gol, eu fico um gol, vai, eu fico um gol Vai, vai, vai Eu fico um gol, tá de boa, tá de boa Eu vou botar a bola aí no meio, deixa eu botar minha bola Aqui no meio pra você chutar, calma aí Para de empurrar o caralho, deixa eu botar minha bola aqui pra você chutar Calma Não, não, vou deixar aí Tá certinho aí Não, eu tô no gol Vai, vai, vai Pronto, eu tô no gol, eu tô no gol Vai, vai, eu tô no gol, deixa eles lá, guys Calma, aqui a gente só fica, tá ligado, na estratégia Estão jogando lá, ó Olha a bagunça aqui, já vai sair um gol, já podia vir alguém chutando Mas eu sou goleiro bom, eu sou goleiro bom, tá ligado A bola saiu, é nossa, tá ligado Ah, tá fazendo gol contra, fazendo gol contra, vai É gol, é gol, é gol É gol É gol Boa time Mas que escanteio é esse? Foi gol não? Que isso, velho, vai, deixa eu botar a bola lá Ó, eu saí do gol porque eu vim aqui pro escanteio também, entendeu? Não, você... É, 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 faz o seguinte Eu vou cobrar o escanteio Cobre lá o gol, fica lá no gol desse aí, vai lá Vai, fica lá no gol lá Eu tenho que ficar jogando, guys Que é o que eu tô botando a bola aqui Pode ir Vai, 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 vai Vai, vai, vai É deles, é deles, é deles, é deles É santão, santão Passei direto, calma, foi díbril, foi díbril, foi díbril, aí ó. Saiu, saiu, saiu. Saiu não, saiu não, saiu não, saiu não. Saiu não, saiu não. Saiu não, saiu não, saiu não, tô levando a bola. Tira, tira, tira. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tá na linha certinho, tá na linha certinho. Vai pra dentro da área, pô, vocês vão fazer o quê aí fora? A barreira, barreira. Vai, 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 vai. Barreira o quê, mano? Essa aí eu escantei, não é falta não. Então tá, faz barreira aí, vai. Vai, 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 vai. Vai, faz, faz. Bora. Ah, meu Deus, mano. Vai, vai, vai. Tira, tira dele, tira dele. Isso, isso, isso. Vai, vai, time, só fazer, time, só fazer, time. Vambora, vambora. Bora, vambora. Calma, calma, calma. Ele vai atirar, ele vai atirar. Calma, calma. Joga bem dentro da área. Tira, tira. Dentro da área, dentro da área. Vai, 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 vai. Meu Deus, vai. Vambora, vambora. Vai, 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 vai. É dez minutos, meu Deus, que sofrimento é isso aqui, velho. Vai, vai, vai. Tira. Vai, vai, vai. Tira. 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 Boa, goleiro. Boa, goleiro. É nosso, é nosso. O Santos jogou para fora. Vai, meu time. É só fazer, meu time. Vou dar bola no seu pé aí, ó. Vixe, que é isso? Caralho. A marcação está sinistra, velho. Vai, vai, vai. Mas esse cara vai ficar toda hora, isso, velho. porra tá então agora passa vai 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 só fazer e aí aí ae cara o azul ó o corilhinho aí de novo tira 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 olha isso aí mano você é muito ruim no gol velho meu deus ele deixou o gol só para ele sair do gol mano a bola tá fora a bola tá fora fora fazendo gol a bola sair o primeiro tempo em sai da frente sai da frente ao gol 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 da frente sai da frente gol é gol não adianta bater não não adianta bater não é gol Troca de lado, troca de lado, acabou o tempo Acabou o tempo aqui, troca de lado Não, é isso mesmo, você joga a bola pra trás É a bola pra trás sem jogar Vai, vai, vai É 10 minutos, já foi 10 minutos, agora ele tá colo do outro lado, tio Volta fora, calma, calma Que isso, já bateu? Oh, reversão, reversão, não, 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 aí ó Isso é reversão, é reversão, calma aí Que isso, porra, o cara bateu pra ele mesmo a parada, tio Porra, Curirinho, tá metendo louco aí, Curirinho Que isso, velho Olha o Dibri, velho Ai, que Dibri, hein, da Silva Nossa, eu chorava É, mas Dibri não ganha jogo Porra, tomei o Dibri ali, bonita Cara, o cara passou entre mim Eita, porra Que isso, você chutou e pegou a bola? Foi isso mesmo, hein Vai, vai, vai Eu vi isso, hein, vai, vai Porra, deixa a bola aqui, não Jogar pra fora, jogar pra fora Jogar pra fora Dentro da área, dentro da área, dentro da área, vai lá, confia em mim, confia em mim Dentro da área, vai dentro da área Ué, 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 ué Porra, você tá metendo louco Caralho, o cara veio aqui e bateu, velho Vai lá, vai lá, dentro da área, dentro da área Vai, 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 dentro da área Aqui não passa nada Que isso, vale isso? Que isso, velho Que isso, velho Caralho, o cara aí deitou, velho Caralho, machucou aí Aí, o que? Esse é zagueiro, fica parado, pô Tô levando, tô levando Tira, 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 tira Tira Que isso? Tirei, tirei, ó Tirei Tirou, tirou, tirou Tirei, tirei, tirei Mas a bola nem entrou, pô Deram porrada, deram porrada antes Zero, porrada Então é pênalti, então é pênalti É pênalti, é pênalti, cadê? Vai, goleiro, vai, goleiro É, vai defender aí, tio Ah, vai, puxa outro aí Ah, meu Deus, mano Porra Porra, pênalti é osso, mano Meu Deus, é o curiringa fazer isso aí, velho Não, né Se for cabeça de ouro, errou A cabeça de ouro vai errar Errou, errou, velho Que pênalti foi esse, velho? Voltou força Voltou força Caralho, velho Que peladeira da porra, mano Eu fui pro gol na hora que tinha que ficar na linha Ah, caralho Matei um pra cá, matei um pra cá Que isso? Ué, já? Eu saio assim não, ué Não, eu saio não, eu dei Como não, isso eu come... Continuo, eu tô no sal não, ué Tirou, tirou Ele tirou Ah, agora fogou Agora fogou Agora fogou, 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 fogou Não saiu na lateral, velho Fogou, 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 fogou Meu Deus do céu Eu quero só que acabe isso logo, velho Porra Meu Deus Tira a bola Meu Deus Meu Deus Ah, não, velho Quem é esse goleiro, mano? Puta que pariu, o goleiro mula, velho Nossa, que ligou a luz, começou a dar travadinha, cara Último lance do jogo, hein, mano Último lance A bola sair, acabou, hein Vai, tem que fazer, tem que fazer Faz Faz Faz, 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 faz Faz Ah Meu Deus Acabou, acabou, acabou o tempo Acabou, mano Dez minutos Dez minutos, olha Acabou, 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 hein Acabou, vai Vocês que sabem, mano É acréscimo, então vai, então Último lance, vai Último lance Vocês querem, né, mano Feixão vai ganhar Feixão vai ganhar de virada Vai, vai, vai Aí, porra Aí, carai Cara, e esse passe aí, tio Mano, que passe foi esse, porra Igual o Petkovic aqui agora, porra É o Pet, é o Pet, é o Pet Acabou, guys, o jogo Acabou É, acho que agora quem fizer ganha, mano Ô, gol, ô, gol, ô, gol Último lance Acabou 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 4x3 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 Fiz gol Dois gols e dei o passe Tá safe, né, não, mano Isso aqui é artilheiro, carai Ô, a pinta de artilheiro Olha lá, olha o olho vidrado, mano Tomei um socão, mas tá feito, Tati O que é isso aí, o que é isso aí O cara escondido na moita Fala, Zé Moitinho O cidadão Opa O que você tá fazendo aí O cara na moita aqui, na saidinha, mano Depois de dar um sacode nos caras aí Ele tem que sair lá no jornal eletrônico E você ficar atento lá Não é entrar aqui, não Se você entra da guarita pra lá Você possivelmente ia ser alvejado Ah, porra Você é vulto, carai Cara de palhaço do caralho Eles roubaram Eu tava lá na comba, né Eu ia vender minério Aí os caras roubam meus minérios Voltei aqui Quando eu ia pegar meu fusca Roubaram meu fusca O que é isso? É, você tá azarado, então Você é um imã de ladrão? É, mano Caralho, bicho trouxa Cara de palhaço também que tem Aí um cara me deu carona Até lá no hospital E eu vim aqui andando Entendi Você deu carona no hospital E você vim de lá aqui andando? É, aquele vazão Não deu tempo de pedir Nossa Mas quanto tempo que roubaram o seu fusca? Ah, foi muito tempo já Meu amigo Só tô com dois contos na carteira Só e eu morro de fome Dois Dois contos na carteira Mas dois mil ou dois reais? Dois é mesmo É, eu vou morrer de fome e sede eu acho Não, não tem aqui Calma aí Que isso? Caramba, dá uns energéticos pro cara aqui Vamos aí Muito obrigado Morrer de fome E caralho Mas os caras que judiaram Roubaram até sua comida Rapaz, o cara veio surrado Tem que pegar Os caras que pegaram e fizeram isso com o cara Já foi preso? Eu tô com vontade de dar uma borrachada nele Só porque ele é trouxa Não vou fazer isso não Mas tá de boa Vai ficar dia, guys Estou enrolando aqui Porque eu quero ficar aqui de fica dia Mas vocês viram aí Que eu jogo bola pra caralho Fiz dois gols Dei assistência Trinta e sete 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 Toma aqui seu RG de volta Vai, vai Dá o RG de volta aí Dá pra levar ele até ali na frente? Tá, dá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, tu deixou o carro lá Trancado Alguém foi lá e pegou o carro lá? Sim, eu escondi ele e tranquei Aí quando eu voltei lá A polícia tava trocando tiro com a Colômbia Aí quase que eu fui acertado Meu Deus do céu Você tá por tudo mesmo Meu Deus Você só tá atraindo a desgram pro seu lado, velho Chumbo Porra, que moleque trouxa do caralho, velho Puta que pariu Vou deixar você no hospital ali Que você deve ter mais ou menos ruim aí, né? Por que você não vai lá na mecânica lá Neto localizar o gerente da mecânica Que é o bus Pede um emprego pra ele lá, cara Às vezes ele tem vaga lá pra você É, ele é gente boa Chega lá, moça Me arruma um emprego Tá vendo aí, ó Exército não é só porradaria Exército é cidadania Tá aí ajudando o cidadão Que foi roubado Tá vendo aí, ó A gente não dá só borrachada não Eu tô querendo dar uma borrachada nele Porque ele é trouxa Mas Não é só borrachada não, tá ligado? Eita porra Muito obrigado Deu uma travadinha aqui Mas tá de boa Vamos deixar ele aqui posto ali na entrada mecânica Eu vou deixar ele Acho que é melhor deixar ele no hospital Porque ele tá meio ruim, tá não? Ah não, tá de boa Tá de boa? Então vamos deixar ele ali perto da mecânica, tá? De boa, trouxa do caralho Vou deixar esse moleque aí porrombado ali Eu já volto com vocês, mano Porque eu jogo futebol pra caralho Ó, você perdeu um fusca E tem um fusca queimado aqui Não é teu não, né? É, não, não é meu não Não tem essa conta Rapaz, senão você ia tá muito azarado Caramba Você te fala que o helicóptero dos colombianos É grandão É, tem hélice, né? Tem, tem moleque Tem hélice, é difícil Eu acho que o Buzz não tá por aí não Tem, tem Que helicóptero não tem hélice Bicho burro do caralho, velho E fala que dá o seu telefone pra ele Isso aí Isso aí Vai lá, cara de trouxa do caralho Por isso que é roubado toda hora Arrubado toda hora não É roubado Caramba, mas aí tu vem aqui Vai lá, moleque Desce logo, porra Tá deixando parada igual um palhaço aqui Ah, um outro comendo unha Falando comendo unha, velho É, vai, vai, vai Vai logo, sai do carro Ele falou que tem 15 minutos aí Ele foi roubado 4 vezes Roubaram o Fusca dele É bravo É capaz aí Cara que se dane Vou dar um pote aqui e já volto Desce com a mão na cabeça Mãe na cabeça os dois Lá, lá, lá na mureta Os dois Lá na mureta os dois Carro, tá aberto Carro, tá aberto Já abordamos mais um Cara, esse cara passou por nós A gente deixou ele passar Só que ele parou aqui Saiu do carro Meio que ficou olhando pra nós Nossa ideia Ó, vai ser louco Do nada Pega o RG dele aí E confere aí Se a gente está devendo alguma coisa Pra justiça Não Trabalha, trabalha Tá fazendo a minera aí Minera, minera Quem que você faz? Eu acho que eu conheço o senhor Que tá aqui na minha frente Eu? É, o senhor já me deu Acho que uma carona De mobilete Mobilete? Eu era um mímico lá Do hospital lá Não sei se você me lembra Mímico? Bruce Você tem mobilete, Cabo? Eu tenho várias coisas Mas mímico? Como mímico, porra? Isso Na época era uma mobilete rosa Cuidado Cuidado Você tem abrir essa boca aí E você vai tomar uma Eu te conheço Esse mímico eu tô ligado Esse mímico eu mando ele Comprar C4 Eu mando ele comprar C4 Aquela favela dos Azul ainda Caralho Acho que foi ele Meu Deus Se ele abre a boca Eu foco a cabeça dele de bala Deixa ele A gente vai liberar eles Porque o cara só tem minera Vamos ver o que vai acontecer Vou dar um cortezinho E já volto aí Não fica parado Com esse monte de palhaço Aqui Dá pra pegar Dá pra pegar Isso aí Dá pra pegar Isso tá do lado Falta que ele vai cancelar Esse LV Tá Não ligas a fazer Isso aí Já chega Parou Viatura Tá aqui embaixo Aqui CP Marek O LV Segundo da FNERG Tá aqui Daí Devoi uma caixinha Que serve O LV Primeiro da FNERG Tá Transo Tá ali Tá ali Tá ali Tá ali Deixa aí Tá ali Vai vai Avança 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 Parou 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 Tá na mão Tá na mão Vai lá Vai 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 Perdeu Bom trabalho Olha o Gemma Olha o Gemma Olha o Gemma Olha o Gemma Que apê Com o PMSP Na rádio Caralho Caralho Pegando no ato O cara Meu pai do céu Esses caras Difícil de eles roubarem Ué Aquele carro E aí Aquele carro ali Calma 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 Que susto O outro carro saindo ali O cara Calma Na graxa Tá todo sujo É A graxa do batalhão O que você está fazendo Com o carro aí Não estou entendendo Primeira É Placa raspada Ah Sim É luta de boa isso Nossa senhora Tá porra Ele botou fogo no carro Mano Que isso Veio Tá porra Mano Essa aí Não esperava não Caralho Caralho Isso aí eu prendi ele Há pouco tempo Eu acho Eita Qual é o seu nome Ai caralho Que porra Ah você é parecido Ou é Não sei Qual é o seu nome É João Pedro Estava procurando aqui na ficha Não tem nada não É parecido Caralho Seu carro pegou fogo ali Com o sol Espera aí Espera Era seu carro Opa Opa Era seu carro Ah era de um amigo seu Agora você vai ter que explicar Que amigo é esse Que o carro tá com vaca raspada Não ele falou Explodiu meu carro Ele falou isso Explodiu meu carro 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 Exato Então Porra não Quero respeito aqui Ah é possível Ih a gente não vai conseguir levar não Entende É Deixa a gente fazer a condução Positivo 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 Se vocês fizerem nenhum Na nossa viatura Cara Esse PM do Rio tá aqui Fazendo o que aqui Bicho burro né cara Como é que ele vai Fazendo a coisa sozinho Entendeu De costa pra rua A gente chegou Ele nem saiu Uma coisa que eu não entendo ali É que aquele carro Se ele vende Ele dá pra ele Comprar uma casa E outro carro Se sustentar Só com aquele carro Mas não Os Nissan Skyline Pra fazer um caixinha Eu já filmo assunto Eu já tô com vontade De chegar dando pipoco Na cabeça É mas pode ser que ele comprou Aquele carro ali Muito barato Porque tem documento adulterado Pra fazer essas transações Devo ser de... Deve ser sim É quase certeza O cara não pode ser tão burro E pegar o carro dele E clonar pra roubar E tem que ser palhaço Não querem pegar motocicleto não Agora eu já tô pressionando Bastante carril Tô precisando ser o carai Por causa da tua mão Bastante carril Porra de isso Ah já foi três aí Então é dez minutos Ah Vai pegar um só né Não duas Vai pegar o carai Vai pegar o carai Vai pegar porra Não vai ficar aqui mesmo Vai pegar o carai Pra ficar livre Não acho que é assim mesmo É deixar a barca fechada Vai pingando muita coisa A gente vai perdendo Perdendo o que aí Caralho, aquela moto ali Caralho, aquela moto ali Caralho, aquela moto ali Não sou eu Caralho, não sou eu Não sou eu Não sou eu Ó, não era o golfe roxo ali? Negra, aonde? Ué Ué, é esse mesmo Uma atrás, uma atrás Fala, fala no rádio, fala no rádio Manda eles Quer a pressa entrar? A gente tem que não acompanhar o momento aqui no golfe Já sai hoje, quer sério? Zigzag, zigzag, tem Eu tô pra... Meu, meu, meu Sentido ou se tava antigo? Vai atualizando, vai atualizando pra eles Ah, eu já entendi Esse golfe, ele tem uma arrancada boa Eu não vou perder a visão desse cara, hein, tio Não perco a visão nunca Então só acompanhar, só acompanhar Aparentemente ele tá sozinho Aparentemente ele tá sozinho Sim, eu tô na frente da galeria Só fecho a arma de choque Fazer merda Isso aí querendo dar um tiro no cara, tá ligado? Prato, né? Você olha aí Passar emprego que funcionamento... Pronto? É, não tá fácil Sentido prato Pronto? 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 Sentido prato? Chegar muito perto não Chegar muito perto não Abraça Vou só acompanhar, vou só acompanhar Tô tirando o pé Perto, contigo a DP, fala Doce o esquema da hora que deu a DP Doce o... Hora industrial Da hora que se ele fizer aquilo ele... Pode estar armado esperando Não, eu só tô... Eu só tô indo devagar Tô controlando aqui É, não, continua assim Se ele for pra Colômbia, a gente abdô Ó, tá ali na frente por mim Ó, polícia Meu Deus Nossa, arrega Doce o... Ó, parece que é doido Tô pelo corpo agora Caraca, tô acompanhando o Vicky, vamos ver o que vai dar Uma hora ele bate, uma hora ele bate, uma hora ele bate Tem que ir da Grove agora Eu quero deixar ele um pouquinho à frente, gás Que do nada ele freia e vira Aí eu tomo aquele Dibre, entendeu? Tem que ir da Grove na momento Vamos tentar bater de cinto com ele Não adianta, tiozana, não pode ir da Grove Ele ama A rua de trás da Grove Caralho, essa perseguição tá osso, mano O cara não para, velho Que que é isso, velho Pode que essas viradinhas aqui, gás Tá dando ruim pra mim porque eu tô com a unha grande, mano Tá pegando... Eu tô virando com a unha, é muito ruim, velho É isso, porra Calma aí, velho Não é carrinho de bate-bate não, alguma coisa ali Velha do Lava Rápido TCA, passa na frente Vanilla Precido prata, combination Você vai ter que fazer um pouco melhor aí pra mim tirar aqui, se eu te trás de você, mano TCA, passa na frente da construção Não adianta entrar aí não Não adianta entrar aí não, porque eu vou atrás, tá? Olha, eu sei o que eu vou fazer Estrela a construção, pô Tá saindo na saída de trás Eu sabia que ele ia fazer isso Tô ficando Tô ficando Volta em fazer não sei, comarete Já saí, está na biela da munilha Aí não, aí você quebra a parada aí, porra Puta que pariu, velho Os caras só atrapalham de ajudar, velho Saiu na biela que não passa viatura Tá passando no viaduto, no TCA Na biela da antiga BP Sentido prata O que é isso, pô Isso aqui é tudo fuga do foguete Tudo foguete, tudo foguete, essas fugas Ele acha que vai me pegar com essa porra aqui Eu jogo lá, caralho Eu sei todas as fugas, sou trouxa do caralho Tá tudo na minha cabeça Onde você for, onde você vai, velho Tá na... Não bate louco, não Vai, vai indo aí, vai Ah, é legal isso Vamos lá, vamos só seguir Tá bom, tá bom, tá ruim não Isso aqui é legal, ó O que é errado é eu ter que perseguir um porra de hamburgas Aqui é velocidade de gol, tá ligado, ó Tá os dois, né Mesma violou, mano Sentido de cheiro Pô, aí botar uma Bugatti não tem como, mano Dá um tiro no início O cara vai 550 por hora, velho Tá louco Aqui tá mais certo, aí Uma hora ou outra ele vai bater, velho Eu tô dando o botão em frente atrás Vai ter que investir um pouco melhor Pra ele tirar do... Siga a defesa novamente de adulto Sentido de... Se fosse depender das polícia ali do rio Será o que é que agora eu vim do tronco São Paulo, mano Ele tá dando um golpe aqui Do nada eu vou bater nele aqui, a viagem Ah, eu tenho certeza que essa viatura vai dar uma porrada em nós aí Não, senhor Olha aí no tronco Chegou um pouco o pé Que eu sei que o palhaço vai querer dar um tigrezinho Meu Deus, isso nunca acaba, velho Cuidado, Coppola A gente vai ligar no... Puta, ele me quebrou aqui Tá voltando Tá voltando Tá voltando Vai tá em cima agora Que isso, mano Acho que esse cara tá passando, velho Nossa, aqui ele quebrou nós, tá? Aqui é com vocês aí, é com vocês Acompanha aqui, Jota Aí ele foi meter o louco aqui, porra Essa eu não sabia não Essa não tá no foguete não, mano Vai reto, vai reto, vai reto Vai reto, vai reto Vai reto Ele tá gastando ali, ele tá atualizando aqui Ele tá atualizando, ele tá atualizando aqui Ele tá atualizando, ele tá atualizando Assim que é bom Ele vai descer, tá? Tá bom Deixa eu botar Colômbia Mete bala Se ele for pra Colômbia, pode que fique aberto Colômbia? Se ele for pra Colômbia, pode Ele não vai subir, ele vai Vai pegar a Colômbia Ele subia ponte, código 5B Se ele for pra ponte atualiza, atualiza Subiu a ponte Ele vai ponte Ele dispara, dispara, dispara Ele tá na ponte, ele tá na ponte Pode disparar, pode disparar E a PB, o inimigo fugiu para a Colômbia, quer ser ele? Correto, não avança não Para Vai avançar até a placa, pode disparar Ele foi até o final lá Já, ele vai tá lá atrapassado já Eles não quis até a placa? O que é isso? Eles poderiam ir até a placa, até o meio da ponte, e já devem. Agora o cara já foi, já era. Puta que pariu. Olha a distância que os caras ficaram, velho, dali pra ver os caras, pô. A placa, é mais ou menos no meio da ponte, podem vir de trânsito. Dá pra ter pego os caras bonito, velho. Sabe o que cara não pegou ele? Porque nós não perdemos o visual ali naquele lugar ali, senão ela não seria pegada. Então, aquele lugar ali só passa o carro dele. Mas a viatura da polícia, na reta, pegava o voo, só disparava. Pegava, velho. Os caras parou lá na casa do caramba, a distância. Pode dar pit também na sua gente aqui na ponte? Carai, que bicho desgramado, ele entrou no bequim que não dava pra entrar, velho. É, aquele lugar ali enguiçava, velho. Pô, aí é osso. Não conhecia ali, Odacê? Não, ali não, ali não. Ali só, só a casa pequena. É, então. Moto também. Podia ter falado também, né? Eu não lembrava muito bem, mas... Ah, lembrava o caralho esse moleque tronche do caralho. Meteu o louco, porra. Deixou eu me ferrar ali. Vamos embora, galera. Vamos ver se esses vagabundos pegam depois, vamos. Você não viu um golfezinho roxo? Não, não. Só vi a célula tinta lá, irmão. Então, mas ele acabou de passar lá. Você não viu esse carro lá? Não. Não, porque eu realmente não vi, irmão. Vai botar lá. Vai botar lá. Você não ajuda? A gente não ajuda? Fica nessa aí. Ué, saiu na bocata dele agora. Isso eu já sei. Estava atrás de mim. Acho que todo mundo viu. Tranquilo. Não viu, não. Não viu, não. Palhaço do caralho, viu, não. Deixa eu pegar, você vai ver. Caralho, o cara meteu o louco mesmo, velho. Desgramar. Ele tá campando ali, esperando ele voltar. Porque ele é palhaço. Ele vai voltar, mano. Uma hora ele volta. Só que ele não voltou ainda. Agora já era. Esse cara vai falar. Ele vai ficar lá. Deve ser amigo dele. Já era. Quem é vivo sempre aparece. Esse disparado? Foi. Foi lá. É. Só tem barcar. Vou posicionar aqui. Olha quem tá aqui, guys. Olha quem chegou. Devo. Ah, é delícia. Que fuga, homem? Não deve ter fuga ainda. Pete louco, não. Mete louco, não. Não deve ter fuga nenhuma. É pior pro seu lado. Não deve ter fuga nenhuma, homem. Mas é pior pro seu lado. Não vou confessar, senhor. E já que você está me acusando ... Como aí, senhor? O quê, homem? Não. Sim, senhor. Ah! Vocês têm prova que foram eu? Você está me acusando... É. Tem bastante prova que foram eu. Vocês viram a cara de pessoa que estava na documentação. Porque ele é abraçando e quebrou o vidro, então deu pra ver. Ele tem a sua cara. E olha engraçado, você tá todo machucado, realmente, na hora de onde bateu, a gente quebrou o vidro. Não, né? Não, né? Rosto todo machucado. Não foi eu não, irmão. Não foi você, não, né? Você é o dono do veículo. Sim, sou eu. Tá, era você. O que? Era eu, hombre? Você tá me acusando? Seu amigo? É, lógico, você ia estar me acusando. Eu fiquei quase seis minutos atrás de você. De mim, não. O senhor, eu gosto de ficar do lado do meu namorado. Eu quero saber, o carro é seu. O que você vira? Sim, o cara é meu. Senhor, mas é o seguinte, era o senhor. É, Joey está acusando o meu amigo. Não, calma aí, cidadão. Você não tinha acusado antes que você estava aí. Meu namorado, meu namorado, meu namorado. É meu namorado, senhor, meu namorado, senhor. Tá, tudo bem. Irmão, lá e bê, lá e bê. É o seguinte, pô. Não é porque não posso ser a minha também? Não é meu amigo? Escuta, irmão, ele é meu amigo, ele é minha. Ó, eu quero saber se tu quer e ar. Escuta. Sem tumulto, vem pra cá. Não, isso que é... Vem pra cá, eu vou falar. Eu quero saber se tu quer e ar. Me segue. Você é brasileiro? Oi, irmão. Você é brasileiro? Que não. Então, eu quero saber se tu quer e ar. Vira brasileiro que eu te passo. Não, não, irmão, eu já pegasse minha. Escuta, ele é meu amigo, ele é meu amigo e meu namorado, entendeu? Sim, sim. Quem é que sabe isso aí não? Tá tranquilo. É meu namorado, tudo bem. Tá dando a ver na minha. Sim, sim, é porque me pegaram com algema, senhor. Ah, te botaram algema? Não, me pegaram com algema, senhor. Ah, você tava algemado? Não. Ele tava com algema. Eu tava com algema, senhor. Tá, e o que você ia fazer com sua algema? Não, senhor, algema eu ia usar com meu namorado aqui, senhor. Ah, entendi. Você ia fazer aquela paradinha de noite? Sim, sim, senhor. Entendi. E a gente vai ter que dar uma checada nisso aí se algema é alguma coisa ilegal, entendeu? Sim, sim, pode olhar aí. Tem algumas coisas aí, entendeu? Mas, irmão, se ele tá com algema para usar comigo... Então, mas ele pode falar isso, mas pode ser com outra coisa, entendeu? Ah, sim. Só algema. Só algema pode ser usado por muita coisa. Não, senhor. E tem diferença. E tem diferença. E tem diferença. E tem diferença para minha namorada. Mas tem mais diferença. Tem mais diferença. Não, tudo bem se você usa coelho, eu entendi. Mas vamos esperar aí, que aqui no país pode ser que tenha uma regra aí, tá ligado? Porque se você tiver algema, o senhor vai ter que pagar por isso aí, entendeu? Não, senhor. Eu não tenho nada de errado, não, senhor. Vai ser checado isso aí, calma. Chegado pela perícia. Pô, senhor, tem como mandar uma ambulância para cá, senhor? Que eu estou quase com vontade de viver minha, está muito baixa, senhor. Ué, como assim? Você não tá querendo viver? Não tem gente entendo essa sua aí. É, senhor, é... Boa, chavagem. Tinha um cara dentro do carro. Ele bate certinho. Que olha só, quebrou o vidro na frente do carro dele. Ele tá todo machucado. Escuta, escuta, senhor, tá errado isso aí. Ele fugiu para a Colômbia. Você é colombiano, olha isso, olha. Como que não tem como coincidência, é isso? Escuta, senhor, é muito coincidência. É muito, é muito, né? É muito, é muito. Então, a gente vai levar você para a PF, eles vão dar o jeito lá. Se não tiver nada, eles vão te soltar, entendeu? A gente só tá fazendo trabalho. Eu não vou levar para a PF, não fiz nada para você. Ah, lá você explica, entendeu? A gente vai explicar nosso lado, você explica o seu, eles vão decidir. Uma coisa, aqui, eu não sei como funciona na Colômbia, mas aqui a gente quer respeito. Sim, senhor, sim, senhor. A gente, a gente... Tá tranquilo, tá tranquilo. Estão falando de boa. O senhor está falando que a Colômbia não tem respeito, senhor, é isso? Tá, ninguém tá falando nada. Para de botar a palavra na boca do Zucco aí. O policial, o policial falasse que eles vão perder os deles. O que que é? Chama a ambulância, senhor, estou morrendo. Ele falou que eu dei fuga de hosteles, sim? Cidadão, 99% de certeza que você é você. Mas calma, calma, deixa eu chegar lá. Seguinte, se o senhor prender minha namorada por injustiça, senhor, eu quero ir junto. Não é eu que vou prender, não, tá entendendo? Não é eu, não sou eu que vou prender, é a PF. É, ele vai falar do meu lado, ele vai falar o dele e a PF decide, entendeu? Sou policial, é mentira, não demos fuga. Peraí, peraí. Peraí, peraí. E os sobrações? Peraí, peraí, peraí. Parou, quem é o Gustavo? Que tem eu, ombro. Ah, cadê a sua arma? Não tem ombro. Eu tenho a porta, mas nós estou fazendo a arma. Aqui no sistema tem um porte, você já foi militar no Brasil. Tem um porte de arma militar que você não devolveu a arma. Cadê a arma? Eu achei, eu devolvi a arma, ombro. Não, então a PF está errada, porque a PF não colocou. Eu devolvi a arma, ombro. Ele meteu, meu amor. Ele meteu um monte de coisa aqui, mas. Isso, então a PF está errada. Nós lembramos muito bem. Ah, você não lembra muito bem. Tá vendo como você tem muito a conversar com a PF? Então, tá bom, ombro. Minerv é para a PF. Não, senhor, não gosto de ver a PF. Você está vendo alguma coisa? Não, não, senhor, não, senhor. Então, vamos. O senhor, chama a PF por favor aí. Cadê o médico? O médico não veio ainda não? Chamou o médico, foi ele? Não tem médicos, não. O que é isso? Tinha quatro aí. Caralho, que bagunça do caralho. O cara falou que a algema é para o namorado. Deixa eu usar a albandade. Deixa eu usar a albandade. Deixa eu tirar 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 a albandade. Você está acostumado, pô. Você falou que está acostumado a usar algema. Sim, sim, sim. Mas eu uso nele, senhor. Eu uso nele, senhor. Ah, você usa nele. Sim, ele é minha mulher, senhor. Ele é minha mulher. Eu faço ele de minha mulher. É porque é por causa do seu cabelo. Poderia ser você, entendeu? Sim, entendi, senhor. Esse palhaço está toda hora parando ali e está olhando para cá. É muito na cabeça dele que é corte. Só queria saber qual era a dele. Quero saber qual era a dele. Estadão, vira brasileiro. Aí depois você vai saber. Eu não sou obrigado a te informar isso, não. Você é brasileiro? Independente, homem. Eu não quero saber. Vai reclamar para a PF. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Porra. Vai para casa do caralho. Estou de errado. Está metendo no louco, pô. Você quer levar o carro dele? Eu levo. Tem alguma coisa no carro? Não. Vambora, vambora, guys. Que confusão, é lógico. Eu acho que eu tenho que falar para ele a QRA, mas não vou falar, não. É o que? Em que? Não entendi o que você falou. Estou falando ali que a gente trata eles que nem lixo. Mas um desses é o que? Como é que se trata eles? Olha, eu estou falando normal com o cara, pô. Está doido? Ele fala que a gente está tratando eles que nem lixo porque não passou o nosso QRA. Não, mano. Esse cara, olha só. Colombiano, o carro foi para a Colômbia. Ele quer o que? Que a gente faz o que? É, aliás, acho que a gente não está ligando a parada dele. Parece que é burro, mano. Vambora. Eu joguei um verde. Tem 99% de certeza que é você. Eu quero o teu QRA. Eu quero o teu QRA. De qualquer jeito. Eu quero o teu QRA. De qualquer jeito. Cara, esse helicóptero aí, de quem é? Isso que? A porra, o helicóptero na direita ali. Verdade. Está fumaçando? E deve pousar lá na mecânica para mexer. Guys, a polícia do Rio de Janeiro vai cuidar do cara lá. Cara, o seu QRA é foda. Seu QRA da cara do caralho. Sou trouxa do caralho. QRA na minha cabeça. Ô, senhores. Vocês estão indo lá do HP? Ah, tá. Vocês estão indo lá já, no HP? Ah, correto. Pode dar. Eita, alguém tomou uma coisa aí. Alguém tomou uma pesada ali dentro. Caramba. Eu ia informar para eles que o cara deu fuga. Talvez o cara esqueça. Eu gosto de ver com a sua viatura rapidinho. Eu gosto de ver com a sua viatura? É, está me dando uma agonia de um negócio. Está te dando agonia? É. E porra, você está com problema? Meu Deus do céu. Já sei se a gente vai fazer. Te dando agonia? Está muito suja. Puta aqui. Minha mãe do céu. Se você fizer isso de novo, você vai ficar preso lá no EB. Eita, toma trouxa. Está muito suja. 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 Eu tenho. Eu tenho. Felizmente, eu tenho um toque. Então, aí você fica fazendo isso nas paredes da cela lá no EB. É, lá está muito sujo, está o seu. Pô, mas olha. Coloca a viatura agora. Está mais. A gente está em patrulha. Vai limpar aqui agora? A gente limpa antes disso aí. Mas já estava limpo. Limpa ali. Correto. Ah, ficou bonito. Ficou limpo. Está demais. E você começa uma perseguição. Trouxa do caralho. Vai ficar preso. Vai, moleque burro do caralho. Vamos ver aqui, gás. Só mais uma coisinha. Eu já termino o vídeo com vocês. Que amanhã vai começar o curso. É amanhã. Agora eu tenho certeza. Amanhã vocês vão ver o curso. O helicóptero colombiano entrou no território brasileiro? E blindados. Ultrapassaram o espaço aéreo e terrestre brasileiro. E diz a PF ali que ninguém se feriu gravemente. Só um único policial militar que foi da QRR, a Polícia Federal, sofreu gravemente. Ela foi levada para o hospital e ele não sabe como é que está a saúde dele hoje. Mas foi o único. Então ele sim, ele tem comprovação de GoPro dessa invasão no território brasileiro. Comando vai ter certeza que a gente vai ter que invadir aquilo lá daqui a pouco. Você vai ver. Tem uns oficiais aí de atrever. Ajudar o caralho, gás. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e compartilha amanhã. Ou a gente vai invadir a Colômbia porque eles invadiram o território brasileiro. Passaram daquela placa lá. Deram tiro na Polícia Federal. Então provavelmente a gente vai invadir alguma hora. E vai começar o curso também. Alguma coisa amanhã. Então já deixa o like. Tem um trouxa falando aqui. A porra carinha do Sargento. Cala a boca, seu trouxa. Não quero saber de nada não. Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui. Caralho, essa barca é sinistro. Os caras foram presos lá. Bande de trouxa do cara. Vai dar fuga na cara do caralho. É nóis. Ultrapassaram, ultrapassaram. Ultrapassaram, ultrapassaram. Entra, 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 Estou de sangrar muito grave, sangrar muito grave Estou de sangrar muito grave, Chico Não vai ter o que fazer Para de gastar munição, para de gastar munição Embarca, embarca, embarca Embarca, comando Quem é da PEF, estou levando o Steve no hospital Se alguma viatura boa, tiver como me trocar de viatura comigo, eu me furo o pneu Volto Matei um, matei um Positivo Não gasto a munição, não gasto a munição Pegue pistola Quem que era o cara que foi buscar a munição aí? Conseguiu gravar, conseguiu gravar, né? Estou, positivo, positivo Recua, senhores, recua, tem alguém aí na frente ainda Cuidado com costas, está chegando um... Como é que fala? Um carro blindado aí pelas costas de... Carro preto com teto vermelho Cuidado, hein? Moça Costa da ponte, costa da ponte Senhora, senhora Senhora Nossa, o Ed pousou na ponte Levantou de novo Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Para de gastar munição, aluno Para de gastar munição, aluno Tem um Noto lá na frente Chinês, não escuta? Para de... não, não atira não, cara, não atira não Sei lá, se ele avançar a gente abre fogo, pô Quem é o PEF que está aí na frente aí? Na barca da PMSP Deve ter essa da partida Hum, negativo Pera aí, deixa eu tirar esse carro aqui Deve ser morador hoje lá Não, é brasileiro O Ed tá avançando, Ed tá avançando Tá avançando, Ed tá avançando Tá avançando ele com a frente Tá avançando, tá avançando Positivo Positivo Eles avançaram com tudo ali, comando Então Ainda bem que eu tô falando com o gravador aqui Bom, bom, bom A gente tem que falar com o exército mais rápido possível Tem que vir com viatura mais... Tá bom Eu vou avançar mais e busco vocês aí Porque a gente conseguiu já sair da versão deles Abaixa de onde? Tô aqui na placa, eu não sabia Urgente, urgente, urgente Ambos Bate isso aqui, bom eu ou não?